E aí DJC4, colecionador de xereca? É na pepeca, tá? É na pepeca, tá? Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu vários balão De marola com escria Avistei uma navinha Leva toda safadinha Usando o lançado bom Usou black lança Tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança A menina favela, mas fica de boa O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança A menina favela, mas fica de boa A menina favela, mas fica de boa O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança A menina favela, mas fica de boa O Zoblack lança, tua bunda balança O Zoblack lança, tua bunda balança